Olá Cromos e todos de Honduras, eu sou Ignato Leandro maquiador internacional de Givenchy e que depois de dois anos estou aqui em Tegucigalda. É importantíssimo que para ter um excelente resultado temos que preparar muito bem a pele. Nesta modelo já está com a pele preparada e vamos agora para o passo a passo. Llegou o momento de nós aplicarmos a base. Este é o grande lançamento PrimaLibre que é praticamente uma segunda pele. É muito importante ao elegir a base provar a mais cerca possível do cuello para que não tenha disparidade de cada cuello. Você pode observar que tem o mesmo tono do cuello. E aqui temos o nosso corrector Tancouture Heavywear. Observe a forma correta de nós corrigirmos. E por que aplicamos depois da base? Porque o corrector tem o papel de corrigir e dar luz. Se aplicarmos antes da base, a base cubrirá a luz. Formamos uma V aqui e evite de aplicar abaixo dos ovos. Se não aplicarmos assim para depois esparcirmos. Depois de aplicar a base, chegou o momento de sellarmos a pele. E Givenchy lança PrimaLibre. É o polvo mais delgado do mundo. Podemos esparcir de duas formas. Com o pad ou de forma clássica com uma brocha. É onde vou aplicar o nosso iluminador. Tancouture Radiant Drop. Tinha o hueso. Como aqui. Centro da nariz. Centro da frente. O mentão. E queremos iluminar também o coração de Cupido. Agora é o momento de aplicarmos a sombra. E Givenchy lança uma linda paleta que vem em cinco colores. Le Neuf. Essa é a numeração Le Neuf 05. São nove colores com quatro texturas distintas. Temos textura MAC. Textura nacarada. Textura irisada e brilhante. O segredo para agora iluminar. Vou aplicar de la paleta Le Neuf 04 este tono violeta. Arriba de lápis. E que desta forma dará um outro efeito. E também vai sellar o lápis. Vamos ver como queda. Vamos a esculpir com o nosso outro grande lançamento. O rubor de Prismelib.